Galera, hoje mais um dia aqui do trabalho E... E é só isso mesmo que eu queria falar Bem-vindos a mais um vídeo Em que eu vou tentar pegar madeira e a paz irá reinar nesse vídeo Porque a gente trabalha, galera, na paz Porque vídeos de Minecraft São vídeos pra construir uma casa e hoje Eu vou conseguir ir pro DM O que tá acontecendo, galera? O que chegou na minha casa Foi conversar com a minha porta Eu não tinha modo Você vai conversar com a minha porta Eu preciso de ajuda Peraí, campeão, foi muito bom, pô Peraí Você vai conversar com a porta O que aconteceu? O que tá acontecendo? É o fim dos tempos, João É o Júnior É o Júnior É o fim dos tempos, João Eita, peraí Ah, você usou o comando aqui Eu vou contar pra quando você quiser Eu fingi que eu não vi, tá? Tá bom Ok Fim dos tempos Ai, meu Deus Ultravão aleatório Eu quase morri Nesse daqui eu vou morrer, ligado? É, tá bom, João Não, não Você abaixa aí, Elf Que creep é te seguindo, João? Que creep é te seguindo? Cadê ele? Ali, ó ele, ali, ó Ele ali, onde? Ali, ó Eu não tô vendo ninguém, não Tá bem ali, naquela árvore branca, ali, ó Árvore branca Não Tá ali Tem uma ovelha te seguindo Sai daqui Tem uma ovelha te seguindo Show 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 Isso acontece faz muito tempo Mas agora tá pior Agora ele tá começando a ficar bravo O que você tá fazendo? Não, você deitou, eu também quis deitar Ah, eu deitei e fui Como é que deita? Eita, deita aqui pra contar a história Deitar? Não faz sentido Tô querendo pegar madeira Tô reforçando minha casa Pra ficar a prova de explosões Deita aqui pra contar a história Tá, conta aí Há muito tempo atrás Na minha família Eita Na parte dos dragões Ou na dos village Não, cala a boca Há muito tempo atrás Na minha família Existia Uma maldição A dos village A maldição De sempre haver Explosão Então tu é que você Sempre explodia minha casa Com o TNT Né? Essa maldição é verdadeira É, também tem você Tem você também Mas é tudo quanto a explosão Tudo Creeper, tudo A gente roubou um amuleto sagrado Dos Creeper Que servia pra eles Explodirem as coisas Ele ficou meio bravo E agora eles começaram A seguir a gente A gente roubou Porque a gente achou bonitinho Podia botar na prateleira Será que vocês roubaram Um amuleto sagrado Segura Que eu tô com medo Não E esse amuleto acontece Que quando pega ele Tchau, João Tá, vou guardar, né? Amuleto Que isso tá doido, é? Pior que ela veio aqui em casa Correu, falou com minha porta Falou comigo E foi embora Que isso tem mais madeira aqui Porque eu não gosto de a árvore inteira Sem madeira nenhuma É, bom Como que eles falaram Em Creeper e tudo mais Eu peguei a madeira, galera Pra reforçar a casa Pra criar tipo um segundo muro Como se fosse um forte Tô com medo agora Por causa desse amuleto aqui Mas tudo bem Trovão Normal, acontece Carro sendo reforçado aqui Trovão Opa, tem um trovão ali Trovão, fala ali, ó Um Creeper, galera Sumiu Entrou na terra Creeper atrapalhado Beleza Opa Ele tá me observando, galera Vocês podem ver, galera Tem um Creeper ali, ó Sumiu Com seus camuflados Será que tem alguma coisa a ver com o amuleto? Não tem nada Não tem nada O negócio da amuleto não é real não Amigo Tá tomando o que, rapaz? Tá invisível não Pera Pera Eu sei andando mesmo Foi embora o Creeper Ah, galera Nem os Creeper tem coragem de me enfrentar O cara veio aqui e correu Ih, rapaz Ele tá zoando, pô Tá zoando, tá zoando Tá zoando Ah, eita Ok, galera Ele tá com até partícula Deixa eu trazer partícula dele aqui Pra ele não definir Que eu não tô vendo ali Ele virou terra, galera Ele tá tipo se camuflando Não tô te vendo ainda, moço Ih Ok, galera Não Pera aí O bicho tá explodindo Eu vou entrar na minha casa Ah, mas o Creeper tem que tá perto Pra explodir, né Então Oh, ele virou de O bloco daquele bloco Clicando no granito, eu acho Ele tá mudando de cor, galera Dá pra perceber que isso é um Creeper diferente, entendeu Ele Ele é bem astuto Ele é um Creeper astuto Meu Deus, caiu um outro ovão ali Exatamente onde ele foi Ok, eu vou pegar a madeira aqui Será que é por causa do amuleto? Ah, eu quis ver um Creeper novo Começa a botar a cupom no amuleto É esperar da minha amiga O que é isso? Olha aí Uma ovelha, beleza Como é o nome disso aqui? Ah, tá Cadê? Cadê ele? Cadê ele, galera? O Creeper acha que pode me derrotar Olha ele voando ali Mano, cadê? Ele sumiu Beleza, ela começou a pegar fogo Voltar pra minha Ah, não Ele explodiu a minha casa Como é que ele descobriu que era eu? Tava tão disfarçado Tava tão bonitinho Meu Deus, galera Minha casa Meu Deus Minha cama, pelo menos, foi salva O cara fez um buraco aqui do lado da minha casa, galera Tá, galera Uma coisa que eu aprendi, galera Vendo o filme do terror É o seguinte É que É que Eu vou explicar pra vocês Deixa eu ver ele ficar Senta aqui fora Pronto Uma coisa, pessoal Que eu aprendi vendo o filme do terror É o seguinte O pessoal, quando encontra o monstro Começa a correr dele Começa a fugir dele Começa, tipo Não querer enfrentar ele, entendeu? Eu sou diferente Eu quero conversar com o monstro, entendeu? Quando o clima aparecer aqui Eu vou conversar com ele Vou entender O que tá acontecendo com ele O que é que ele quer Porque geralmente Esse bicho aí, galera Eles querem alguma coisa, entendeu? E é bom a gente conversar E falar, olha Não vai rolar A gente tem que ser compreensivo Às vezes Ai Que feita Então, senhores Eu quero abrir uma convenção aqui E escrever o preferente Como é que eu vou sair da minha casa agora? Senhor É o senhor representante deles? Não Meu Deus Olá, senhor Boa tarde Boa noite Oita, nem se comunicou Pelo menos eu precisava Ele tava no meu teto Nem me custou de gastar um bloco Obrigado, senhor Ok Sumiram os creepers aqui Foi só Foi uma coisa momentânea, galera Não Veste aí, amiguinho Amiguinho É isso Calma, amiguinho Calma, amiguinho É isso que você quer, né? Amiguinho Meu Deus O zumbi é aqui atrás O zumbi sumiu até Galera, parece que eu tô entrando no nariz da Monkaze Ok Eu vou conversar com ele Cadê ele? Senhor Ah, mentira que ele subiu Mentira que ele subiu Acabei de descer Opa Ele tá aqui Senhor creeper O que é que você quer? É isso que você quer? É isso que você quer? Tira seu amiguinho ali do lado, por favor Esse amiguinho aqui tá trabalhando a negociação É isso que você quer, senhor creeper? É isso que você quer? Responda aí Dá um sinal Não dá um sinal, não Dá um sinal, não Dá um sinal, não Porque esses sinal são muito perigosos Então tomo de volta, senhor creeper Perdão Pode ir embora, senhor Vive em paz Olha aí, galera Tá vendo? É assim que você conversa com a entidade poderosa Pronto Agora eu vou subir aqui E vou voltar pra minha casa Quer dizer Minha casa eu tenho que construir, né? Porque com a Monkaze aí Que mandou o bicho aqui Pra ir pro meu lado E eu tô ouvindo que isso aqui vai dar errado É, vai dar errado Cadê o teto da casa? Cadê o teto aqui? Galera, o que é isso? Olha Eu não sei o que tá acontecendo aqui É, acabei de descobrir o que tá acontecendo É, agora eu sei porque não devolveram o amuleto pra eles Porque esse amuleto dá a poder pros creeper Até agora eu fui besteira Tchau, tchau Obrigado.